O despertar do Espírito é sempre de acordo com os seus atos, não com as atitudes dos outros. Se ele não autorizou a doação pós-morte, não é importante. Importante é constatar o benefício aulido pelo paciente com a doação recebida de alguém que já não necessitam desses equipamentos. E ficam imensamente gratos por saber que as córneas que ele não necessita e que se desmancharam com o corpo físico, antes disso, foram doadas para contribuir com a visão de alguém.